Libera mais 2022 A democracia plena depende da presença equitativa de mulheres e homens na política. E é impossível falar de democracia plena sem falar de mulheres no espaço de poder. Nós, mulheres, atualmente somos 51% da população brasileira e compomos apenas 15% no Congresso Nacional. Os números refletem uma sociedade ainda patriarcal, cheia de preconceitos e falta de oportunidades para mulheres. A presença de mulheres na política proporcionará um maior diálogo e um pensar mais abrangente em torno das questões que estejam relacionadas às pautas femininas. Libera mais 2022